Rapaziada, é o seguinte, cara, vamos de uma vez por todas aqui, nesse vídeo, nesse corte rápido, ensinar a galera como movimentar corretamente no CSGO. Movimentação que eu falo, rapaziada, não é você sair bunando pelo mapa, sair surfando, fazendo essas coisas. Movimentação que eu falo é o jeito que você vai abrir a sua mira nos ângulos, tá ligado? O que mais tem hit no CSGO, cara, é achando que erra tiro porque não tem mira. Mas quando você vai ver a pessoa, ela erra tiro porque ela movimenta errado. Então vamos de uma vez por todas aqui falar, cara, sua movimentação do CSGO é o seguinte, cara, só tem uma única forma certa de movimentar quando você vai abrir um ângulo. Que é o seguinte, usando as teclas A e D. Toda vez que você vai abrir um ângulo no CSGO, você tem que usar o A e o D pra abrir, cara. Fica basicamente assim, cara, se eu tô aqui, vamos supor, eu quero, eu sei que tem um moleque na caverna, eu quero abrir pra ele, eu até botei um tecladinho pra poder mostrar pra vocês, cara. Na hora que eu for abrir, ao invés de eu abrir assim, tá ligado, usando a tecla W pra frente. Na hora que você vai abrir, rapaziada, igual você mira no local, abre no D, solta o D e dá um tapa no A, tá ligado? Fica mais ou menos assim, olha. Tá ligado? Você vê que no tecladinho que eu tô no D, eu solto o D muito rápido e dá um tapa no A, fica assim, olha. Olha, você vai piscando aí, olha, fica deschido assim, olha, tá ligado? Então, toda vez que você vai abrir um ângulo, todos os ângulos, qualquer situação, se você for abrir ângulo, é assim, ó, D, A. Aí eu vou abrir aqui, tô vindo, tô vindo, tô vindo, você vê que eu tô vindo no A e dando tapa no D, olha. Na hora que eu for abrir aqui, A e D, tá ligado? Se você vai no A, você solta o A e dá um tapa no D. Você vai no D, você solta o D e dá um tapa no A muito rápido. Não pode, não pode, de maneira alguma, faz isso aqui, olha. Você tá vindo, ou reto, tá ligado? É abrindo reto, é sempre A e D. E também não pode abrir, rapaziada, no A e D, tipo assim, abrir e segurar as duas teclas. Se você segurar as duas teclas, o boneco escorrega e seu tiro vai espalhar. Ou então, abrir no D e soltar o D, seu boneco vai espalhar. É o seguinte, é abrir no D e dar um tapa no A, tecla contrária. Você solta o D e dá um tapa no A. Abriu no A, abriu no A, tá ligado? Abriu no A, dá um tapa no D. É assim que funciona, é a única maneira. Não existe outra, rapaziada. Então, todas as vezes que você for abrir um ângulo, você tem que usar a tecla A e D. Não abre andando pra frente. Você tem que movimentar o seu boneco andando mais de lado, sempre no A e no D. Abrindo de lado, movimentando sempre mais de lado, dando a preferência pra abrir de lado. Essa é a maneira correta. Muita gente pergunta aí, ai, qual que é? Não, é só o A e D e é desse jeito, soltando a tecla, tá ligado? Dando um tapa no A e ao contrário e soltando a tecla. É só isso que existe, tá ligado? E isso é o que mais influencia em você acertar tiro ou não. O que o pessoal acha que, ai, eu não tenho a mira absurda. Aí você vai ver, o cara tá errando porque não sabe movimentar, entendeu? Então esse vídeo de uma vez por todas precisa aprender, rapaziada. Fechou? Então deixa o like no vídeo aí e se inscreve no canal. Se você ainda não for inscrito, pra ajudar o canal a bater 10k de inscrito. Fechou, rapaziada? Tamo junto e é nóis.